E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Ian, do ano de 2017, que fala pra gente o seguinte, o gráfico abaixo representa uma caminhada feita por uma pessoa durante sua atividade física diária. Sobre essa atividade, analise as afirmativas nesse guia e assinale a opção correta. Gente, analisando a opção 1, ele fala, a pessoa caminhou sem parar por duas horas. Se ele tá falando sem parar aqui, significa que a posição dela não pode mudar. E olha só, quando o tempo é uma hora, a pessoa fica no quilômetro seis, né? E quando dá uma hora e meia, porque três sobre dois é um e meio, necessariamente ela ainda tava na posição seis. Então, ela ficou parada por trinta minutos ou meia hora. E isso já faz com que a gente elimine a opção 1 e elimine a opção 5 também. Por quê? Porque ela não fica parada por vinte minutos, ela fica parada por meia hora, ok? Ela fica parada de uma hora até uma hora e meia, então ela fica parada por meia hora, beleza? Então, a gente tem que analisar a 2, a 3 e a 4. Gente, vamos lá. Opção 2 fala o seguinte. A distância total percorrida foi de nove quilômetros. Se você for olhar, a pessoa vai de zero a seis. Então, ela percorre na ida, o deslocamento de ida é de seis quilômetros. E o deslocamento de volta vai ser quanto? Ela vai de seis até três. Então, ela se desloca mais três quilômetros, ok? Então, o deslocamento total vai ser de nove quilômetros. Essa opção está corretíssima. Então, tudo que não falar que a 2 está correta, está errado, né? Apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas? Não, a 1 não está certa. Apenas 1 e 4 estão corretas? Não, a 1 não está certa. A 1, a 2 e a 3? A 1 não está certa, galera. Então, a letra C vai embora. A letra D, apenas as 3, 4 e 5, a 5 não está certa. A gente vai ficar, então, com a letra E. Mas vamos entender o porquê a letra E. Ela está correta. Vamos lá. A opção 3 fala o seguinte. O movimento foi uniforme na ida e na volta? Pô, foi. Por quê? Porque a velocidade vai ser constante para ser um movimento uniforme. E como a gente identifica isso? No movimento uniforme, a posição é dada por S igual a S zero mais V vezes T. Lembrando que no movimento uniforme a velocidade é constante. Se você for olhar, essa aqui é uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Se eu tenho apenas retas nesse gráfico, eu posso dizer que em todo o movimento foi uniforme. Então, a opção 3 está correta. A 4, gente, fala o seguinte. Na volta, o módulo da velocidade média da pessoa foi de 6 quilômetros. Vamos lá. Velocidade média, ela é delta S por delta T. Beleza? E aí, você sabe o seguinte. que delta S é a posição final menos a posição inicial. E delta T é o tempo final menos o tempo inicial. A posição final é 3, né? Posição inicial era 6. Ela foi de 6 para 3. E o tempo, ó, o tempo final é 2. O tempo inicial é 1,5. Então, vamos fazer a conta, ó. 3 menos 6 vai dar menos 3 sobre 1. Dividir por 1. 1 é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá bom? Então, menos 3 sobre 1. É igual a menos 3 vezes 2. E isso vai dar menos 6. Como ele está falando do módulo da velocidade, significa que a gente precisa esquecer esse valor negativo. Então, o módulo da velocidade vai ser de 6 quilômetros por hora. Então, gente, a opção 4, ela está correta. O que torna a letra E de fato gabarito. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana. Bons estudos. E até a próxima. Tchau, tchau.